Agora tá chovendo pergunta aqui, Alex, eu vou continuar com as perguntas do chat aqui, que tá bem legal, que foi uma dúvida tanto do Carlos Alberto quanto do próprio Diogo de novo, eu vou colocar aqui a pergunta do Carlos Alberto. Gostaria de saber se as bombas de amostragem precisam ser calibradas ou só os calibradores, e se precisam ser calibrados pela RBC. Bom, vamos lá. A resposta, talvez alguém vai se assustar com a resposta que eu vou dar sobre as bombas de amostragem. Precisa ser calibradas? Sim, precisam ser calibradas. Mas vamos lá, em que momento? Antes e depois da amostragem, e depois para tu verificar se aquela avaliação, aquela calibração que tu fez inicial, tá dentro dos parâmetros aceitáveis, né, que fala em NH0A08 lá de 5%, de uma tolerância de 5% de variação entre a vazão inicial e final, tá? Precisa calibrar? Precisa. No momento da amostragem, tá? Agora, uma questão, mas aí se a pergunta for, Alex, eu preciso enviar a minha bomba de amostragem para um laboratório? Bom, eu vou te dizer para vocês que eu nunca mandei. Nunca mandei calibrar a bomba, nem calibrar, porque bomba de amostragem, tá? Não é calibrada, ela é feita em ensaios de performance, tá? Esses ensaios são lá se ela vai ter uma vazão constante ao longo do tempo, né, se ela tem, ela consegue recuperar a vazão com uma carga estabelecida. Então, são certos ensaios que são feitos nessas bombas. Então, quando ela vai para o laboratório, seja ele RBC ou rastreável, essas bombas não são calibradas, elas são ensaiadas, tá? E a calibração é aquilo que tu faz em campo lá, com o calibrador de vazão, né, quando tu vai lá e calibra a cada amostragem, tá? Então, essa é a verdadeira calibração. Então, quando pergunta assim, eu fico, mas não dá calibrar a bomba? Não, calibrar tu tem que calibrar a todo momento, porque quando tu tá fazendo uma amostragem, são vazões diferentes para... A cada gente vai trocar a vazão. Então, não tem como estabelecer um parâmetro laboratório para poder dizer assim, olha, esse aqui é o padrão. Não dá, não tem como. Então, é isso aí, é por isso que tem esses ensaios, né, da bomba em laboratório. É legal enviar para o laboratório, assim, a bomba para ser ensaiada e tu ter uma ideia de como essa bomba se encontra? É legal, sem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, não precisa ser uma coisa tão periódica, acredito que isso venha a ser uma... Como é que eu vou dizer assim? Estabelecer um procedimento interno da consultoria de que periodicidade tu quer fazer isso? Ou até mesmo essa bomba caiu, né? Ela teve uma queda, ela não tá respondendo legal? Bom, é o momento de tu pegar e... Ó, vou mandar, porque talvez ela precise nem... É nem de fazer os ensaios, ela realmente precisa de manutenção. As bombas de amostragem, elas muito mais precisam de manutenção do que de uns... Dos ensaios, mas tu vai saber realmente se ela tá bem através desses ensaios. Então, assim, precisa ser RBC? Eu já vi, assim, já aconteceu comigo de me cobrar... Ah, e cadê o sexto de calibração das bombas? Não tem. Não tem, não tem... Como é que tu... Se eu calibrei aqui, agora, a calibração do calibrador de vazão, aquilo que tu usa para calibrar a bomba, esse é crucial. Esse não tem que fugir, esse tu tem que mandar calibrar. Esse tu tem que mandar calibrar. E, preferência, eu mando RBC, mas não necessariamente precisa ser RBC, tá? Mas esse, sim, tem que ser mandado calibrar. Então, essa é a grande diferença, pegar... Fazer os ensaios, né? Então, assim, se calibra a bomba, sim. Em campo, para fazer a amostragem. Preciso mandar calibrar em laboratório? Não, não vai calibrar. Eles só vão ensaiar e te dizer, ah, tua bomba tá ok, tá em condições. Ou eles vão fazer os ensaios e vão dizer, olha, precisa de manutenção, precisa trocar alguma peça lá, porque ela tá com vazamento. Enfim, essa vai ser a realidade lá do teu... Quando tu mandar para algum laboratório. Show de bola, show de bola, Alex. E aqui no canal, pessoal, eu tenho dois vídeos mostrando esse ensaio de performance na prática, né? E desmistificando, assim como o Alex fez agora, essa questão da obrigatoriedade de você enviar a bomba para ser calibrada no laboratório. Não, é um ensaio de performance, como o Alex acabou de mencionar agora e lembrou muito bem. É isso mesmo, cara. E, o Alex, já aproveitando essa pergunta sobre agentes químicos, e só fazendo um rápido adendo aqui, o Alberto comentou sobre aquela questão da NHO01, o Alberto até colocou aqui, quando surgiu a norma era credenciada pelo fabricante do produto, porém margem de interpretação, igual você mesmo falou agora há pouco, né? Uma bela contribuição aí do Alberto, da Alma. O Albertinho é gente boa demais. Ah, isso aí é. Me recebeu lá muito, muito bem ano passado, quando fui lá. Show de bola. Show de bola. Legal. Legal.